Luta do Magistério do Distrito Federal integra a pauta da Marcha da Classe Trabalhadora. Professores e orientadores educacionais das escolas públicas do Distrito Federal se uniram à Marcha da Classe Trabalhadora nesta quarta-feira, 22 do 5. Após a Assembleia, a categoria desceu encaminhada até o Congresso Nacional, com milhares de trabalhadores e trabalhadoras de vários estados do Brasil. O encontro de professores e orientadores educacionais do Distrito Federal com as diversas categorias de trabalhadores e trabalhadoras teve como propósito tanto a solidariedade de classe como a luta em defesa de uma agenda que garanta a revogação do novo ensino médio e da reforma da Previdência, melhores salários, valorização do serviço público e o combate à reforma administrativa, PEC 32, entre outros pontos. Para o Simpro, a pauta específica do Magistério Público do Distrito Federal converge completamente com a pauta da Marcha da Classe Trabalhadora. Isso porque o desenvolvimento econômico e social do Distrito Federal e do Brasil passa necessariamente pela valorização da educação. O sindicato reforça que para que isso seja alcançado é urgente o reajuste salarial de 19,8% rumo à meta 17. A nomeação dos aprovados no último concurso público do Magistério, investimento na educação para que se possa ter condições de desenvolver um ensino público de qualidade, além do atendimento de toda a pauta de reivindicação da categoria. Unidade e mobilização. Durante a Assembleia do Magistério Público do Distrito Federal, a categoria deixou claro que o governo Ibanez Rocha já ultrapassou todos os limites e que não há mais condições de admitir a aplicação de uma política contrária à educação pública e ao povo do Distrito Federal. Na mesma medida, professores e orientadores educacionais fortaleceram a estratégia de unidade e mobilização, que vem gerando resultados positivos. A partir da mesa de negociação permanente conquistada com a greve da educação de 2023, o GDF anunciou que até o dia 29 de maio serão nomeados 1.600 professores e 40 orientadores educacionais aprovados no último concurso do Magistério Público. O compromisso é de que os demais aprovados sejam nomeados até o fim de agosto. Também, a partir da mesa de negociação permanente, foi confirmado o pagamento de mais um lote dos exercícios findos até o fim deste mês de maio para servidores da carreira magistério público que tiverem direito aos valores devidos, sejam efetivos ou em regime de contratação temporária. A expansão do avanço na luta pela ampliação da carga horária de 20 horas para 40 horas foi outra conquista. O acordo de greve garantiu a ampliação para 221 professores e orientadores educacionais. Como esse total não foi preenchido, profissionais da categoria que tiverem interesse na ampliação da carga horária poderão solicitá-la até o fim deste ano, respeitado o limite de 221 ampliações. Nova Assembleia Geral será realizada no dia 26 de junho. Neste mesmo mês serão feitos mutirões nas escolas. Força-tarefa Parlamentares, distritais e federais que encampam a luta pela educação pública participaram da Assembleia do Magistério Público do Distrito Federal nesta quarta, 22 do 5, e anunciaram ações que fortalecem as reivindicações da categoria. Essa semana fomos ao Ministério Público do Trabalho e ao Tribunal de Contas pedir responsabilização, inclusive criminal, da Secretária de Educação. Isso porque não investir na escola, não valorizar professores e orientadores, não cumprir o plano distrital de educação é crime. Vamos seguir denunciando o governador Ibanez, a vice-governadora Celina Leão e a secretária de Educação, disse o deputado distrital Gabriel Magno.